Alô palmeirista do Brasil do Mundo Ele é profissional, vamos falar a palavra certa É profissional E hoje, de uns meses pra cá, começou a engrenar no Verdão E agora, meu, ele recebe elogios do Raul Bianchi Que não elogia ninguém Elogiou ele várias vezes Então, Danilo, olha, é um prazer tê-lo aqui na Ponto Verde Que é, imagina, a loja onde tudo que você imaginar de Palmeiras tem aqui, né? E é um prazer tê-lo aqui E eu queria primeiro, assim, a torcida de repente não conhece muito o seu antes do Palmeiras Então, eu gostaria que você desse uma pequena resumida pra gente De onde você nasceu, de onde você veio, que time você jogou até chegar aqui no Verdão Eu nasci em São Bernardo, né, do campo Grande ABC Joguei no Paulista, né, de 2002 ao final de 2004 Chegou a ganhar o título lá? Não, fui vice-campeão paulista, né, do São Caetano Depois fui pro Atlético em 2005 Até agora o final de 2008 Atlético Paranaense, né? Isso, Atlético Paranaense, e agora... Você ganhou o título lá? Fui campeão paranaense Ah, legal Disputei a final da Libertadores Opa! De 2005, né, acabamos ficando o vice-campeonato Passou pra aquela roupalheira, né, que vocês não poderiam jogar na casa de vocês Que absurdo, né? Infelizmente, não tinha tantas forças do bastidores Dos bastidores, né? Agora tô no time que tem, então... Graças a Deus Cheguei agora num grande clube e pretendo conquistar muitos títulos aqui Beleza E, Danilo, como é que foi a sua chegada aqui? Assim, você esperava? Porque a torcida do Paranaense é uma torcida muito legal, mas também é uma torcida que cobra, né? Como é que foi a sua chegada aqui? Ah, a chegada já logo no primeiro dia já assustou, né? A torcida foi fazer um manifesto contra a parceria E foi aquele tumulto todo Foi onde, não só eu, mas como o Xavier William, Armeiro O próprio Maurício também Foi o dia da nossa apresentação Então, deu de cara pra ver que O ano seria de muita pressão, né? Então, a gente tinha que ter muita responsabilidade Que a gente tá vestindo a camisa de um grande clube E agora a gente vive esse bom momento Mas a gente espera que, no final do ano, a gente consiga levantar o títulos E, Danilo, a pergunta que todo torcedor faria pra você Eu vou fazer com que a gente represente o torcedor, né? Deu pra você sentir o que é ganhar do Corinthians pro Palmeirense? Porque você teve essa oportunidade, né, agora Esse jogo Como é que foi, assim? Como é que você sentiu? O pessoal cumprimenta mais quando você sai na rua Como é que foi essa vitória? Ainda mais do jeito que foi, né? É, foi uma vitória desde o começo O Palmeiras mandou no jogo, né? Eu acho que deu pra sentir E logo quando a gente chegou O primeiro jogo que a gente tomou aquele empate No final, né? Com o gol do Ronaldo Suou com uma perda de título Aí que foi cair na ficha E a gente não... Chegamos agora só via de comentário A gente não passou por isso Então, acho que... Aquele jogo não... Assim... Nos ensinou o que é o Palmeiras e Corinthians E esse jogo agora Esses domingos atrás Foi onde a gente entrou com o gás todo Que é um campeonato à parte E a gente espera que esse ano Com certeza, esse ano eles vão ganhar no Palmeiras Beleza, Daniel E pra fechar, quando você Desce aí um... Um chamado aí pra torcida e tal Que a gente tá em primeiro lugar e tudo mais Lógico que quanto mais a torcida apoiar Melhor pro time Então que você desse um oi aí pro torcedor E um recado aí Não, o recado é que a gente tá bem focado No que nós jogadores estamos querendo Que é fazer o Palmeiras novamente campeão brasileiro E a gente espera com o apoio de nosso torcedor Já nessa quinta-feira a gente tem um jogo difícil E a gente espera que o Parcantais esteja lotado Porque a nossa parte de dentro de campo A gente espera fazer muito bem Beleza, Danilo Valeu, brigadão aí Valeu, chefe Isso aí